Fala galera, bem-vindos do canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um... Cyberpunk 2077, cara, eu não sei porque que tá aparecendo aquele negócio ali. O negócio ficou e tá... Agora sumiu, né? Beleza. Vamos falar com a Judy, então. Beleza, manda ver. Os dados estavam todos cagados, nem tudo era editável. Ainda bem que você conseguiu dar uma reciclada nelas. Preciso de um tempo pra carregar. Qualidade é meio tosca, mas eu fiz o que dava. Tá, vamo lá. São três linhas, né? Então eu vou repassar o vídeo pelo menos umas três vezes. Eu vou procurar aqui. Tudo com tecnologia, segurança. Nós precisamos do layout da sala toda. Pode dar uma olhada por aí, se quiser. Não tô vendo a cara dela. Em outras circunstâncias, esse tipo de criptografia seria fácil de burlar. Mas não existe. Eu não sei quem é, mas trilha a rede bem pra caralho. Ou isso, ou alguém tá trabalhando pra ela. E é pra procurar o quê? Tudo com tecnologia, segurança. Nós precisamos do layout da sala toda. Nós vai conseguir todo o resto com a ND. E as mensagens dele? Só se tu conseguir, sendo bem discreto. O mais importante é ele não suspeitar. Tenta relaxar. Mete-o à lese. O mais importante é ele não suspeitar. Tenta relaxar. Mete-o à lese. Como é que você ouviu isso? Isso não é do teu interesse. Tu grava em ND, tu volta pra cá. Na parte munic... Cere... Ceremonice. Como deve ser tão importante? Talvez. Mas é tudo lá de pacífica. Pelo menos isso facilita a busca. E se ele... Começar a falar... Do meu chip? De onde tu ouviu isso? Isso não é do teu interesse. Tu grava em ND, tu volta pra cá. Nós te dá o zedinho. Tu só tem um trabalho. Nada do resto da tua conta. Entendeu? E é pra procurar o quê? Tudo com tecnologia? Segurança? Nós precisamos de layout da sala toda. Nós vamos conseguir todo o resto com a ND. Ele é um servo. Tudo com tecnologia? Segurança? Tudo com tecnologia? Segurança? Tudo com tecnologia? Segurança? Segurança? Tudo com tecnologia? Tudo com tecnologia? Tudo com tecnologia? E é pra procurar o quê? Tudo com tecnologia? Segurança? Nós precisamos de layout da... Acho que eu já vi isso aí. O que que é? Ponto riscado, VV. Conhece isso? Não o suficiente pra saber o significado. Acho que sei quem pode estar usando. Quem? Podem ser os garotos voodus. Mas é só um palpite, não dá pra ter essa certeza. Um grupo de trilha redes macabros? São difíceis de achar, porque não querem ser... Olha, eu nem sei por onde começar. E agora? Parece que eu vou ter que dar um pulinho em Pacifica. Beleza, acho que já temos tudo. Quer dizer... Ela foi a Pacifica... Se encontrar com não sei quem lá... E agora? É... 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 O que que tu tem? Agora a gente sabe o que rolou lá na Clouds. Foram eles que tentaram matar ela. Tentaram detonar o chip dela. Foi uma punição então? Por que ela armou pra eles? Ela sabia mais do que eles achavam. Não podiam deixar passar. Então era por isso que ela tava fugindo. A mulher que contratou a Evelyn. Tem alguma ideia de quem seja? Sei tanto quanto você, na verdade. Foi mal ver. Parece que a Evelyn nunca contou toda a verdade. Sério mesmo? Se eu soubesse no que ela tinha se metido... Ai, tô puta com ela! Ela só foi chamada pra fazer uma ND. É impressionante ela ter organizado um roubo desse nível. E roubar o biochip bem debaixo do nariz da chefe dela. E é aí que você entra na história. Ela te contratou. E trouxe toda essa merda pra ela. E pra você. Tem mais uma gravação. Quer assistir? Ah, tanto faz. Nada mais me surpreende a essa altura. Cara... O que é isso que a mulher tá fazendo? Começou a tossir. Começou como se tivesse entrando em convulsão. Tá louco? Tá... É... Aonde tem aquelas marcações... Né? Na trilha amarela. É aonde que eu tenho... É porque eu tenho que ficar observando a volta. A trilha de áudio aparece... Que idioma ela tá falando? Sei lá... Crioulo haitiano? São os garotos voodôs. Eu não... Peraí, deixa eu ver se eu tenho um tradutor automático. Enquanto isso, tenta dar uma sintonizada na frequência do celular. Tenta ver o que o outro lado tá dizendo. Consegui. Espera só um segundo. Eu ouvi ela falar do Yurinomo. Deve ser por isso que a Efri engordou essa neuro a sete chaves. Acho que eu ouvi outro nome. Sei lá... Silverhand? A gente precisa saber o que eles estão falando. Pode ser importante. Tá. Acabei de encontrar o pacote de tradução automática. Acho que vai ser compatível com o seu sistema. Vou instalar agora. Colocado docemente. Corrado docemente. Solamente é buscávamos. Talvez, parabagas geralmente. Váximo. Sim, está aí. Sim. Essa é de прирáidente é muito inteligente para o meu amigo. Tá. Agora a gente tem que trazer a problemas. Só não estamos rirando. Vamos lá, vamos lá. Você tem uma ideia de melhor? Muito bem. Se você decidir se pôr com quem você pensa, você vai continuar fazendo trabalho. Você já vai? Sim, eu vou. Você tem uma razão que você está tão inteligente para saber a sua ideia. Você pode fazer uma coisa que você quer? Ele não ousa rir. E mais, ele é a melhor rota para o Yoronho. Vamos arriscar. Eu entendo que ele já havia, que se ele era um ato mesmo direto ao alto. Alguém é um bom ideia? Muito bem. Se você não precisa de esse pancreas, vamos continuar a fazer trabalho. Está louco? Ele não vai ter nenhum ato mesmo. Mas não vai ter nenhum ato mesmo. Como você pensou que o senhor tem problema? Ele não ousa rir. E mais, ele é uma melhor rota da Uoronho. Como isso é risco. Eu tenho o tempo para fazer o mesmo que ele era tão rápido. no direccio alto. Alguém me deu uma ideia? Muito bem. Se vocês não precisam de que vocês pensam, continuem a fazer trabalho. Beleza, Júri. Está tudo certo. Fechou. Estou desconectando. Tá, é... É tipo assim... O que quer que aconteça? Eles sabiam que o Norinobu estava com o Johnny Silverhand. O planejamento era deles pegar. Eles são o grupo original provavelmente são o grupo original do Johnny. De 50 anos atrás. Acho que é por isso que demoraram... Acho que eles custaram para localizar o Johnny. E o Norinobu que fez o... De repente pode ter deixado de escapar essa... Essa pérola, né? É o que parece, né? É o que parece, né? Sabe o biochip que a gente roubou? Então... O engrama do Silverhand está nele. Engrama? Psiquei digitalizada. Construindo um... produto de personalidade. Posso me dar um minutinho? Tenho que resolver umas coisas... na minha cabeça. Ah... Claro. Até agora aparece, vagabundo. Sabe quem é esse povo? Quem é a mulher? Alguma ideia de como achar eles? Porra, Vir. Eu já estou morto há meio século. Foi mal se eu não tenho todas as respostas numa bandeja de cromo para você, minha flor do campo. E esse povo? O que estão querendo com a Alt? Sei lá, porra. Olha só. Não tem noção nenhuma? De qualquer jeito, tudo acaba ligado a essa trilha-rede. Encontrar ela é nossa prioridade. Na boa, se ela sabe do chip, tanto quanto eu imagino, ela vai poder ajudar a gente. Até onde eu saiba, nada ia ajudar a gente. Anda, vambora achar essa maluca dos eletrônicos, valeu? Tá louco. Vamos falar com ela. Espera aí. Você faz alguma ideia de como falar com os garotos voodus? Por quê? Tá com medo de eu entregar a Evelyn pra eles? Não. Sei que não confio em você no começo, mas... Bom, se quisesse se resolver com a Evelyn, já teria rolado. Que cara de preocupação é essa? Eu só quero que tudo dê certo pro seu lado. Você tem um plano? Vou perguntar por aí. Fazer umas ligações. Os garotos voodus não confiam em ninguém que entra na laia deles. Mas alguém deve saber como entrar. Bom, boa sorte. Espero que não precise. Te vejo por aí, Jury. Ah, então... Obrigada. Vê. Tá, vamos tentar... E ela... A coleção do bustido em formato de NT. Hoje em dia, os três primeiros são de colecionador. Ah, eu não consigo abrir a porta. Aqui é uma banheira. Claro que eu não consigo abrir. Essa era o apartamento. Seus truminos e... Aqui é a casa. Nossa. Ligue para o Sr. Hands. Tá, aqui é a casa. Daê, vê. Como é que tá? Tem que falar com a chefia dos garotos voodus se você puder resolver isso. Já saquei. Direto pros negócios. Tá lá. Hum... Então essa seria a mamã Brigitte. É meio difícil conseguir contato com ela. Mamã Brigitte? Isso era pra ser um pseudônimo bizarro? Eu não tive o prazer de perguntar a ela pessoalmente. Mas é como todo mundo chama. Duvido que o título tenha um peso religioso na verdade. Os voodus ficam nesse vai e volta com suas heranças haitianas. Ah, e eu achando que você arrumava qualquer parada. Ha! Tudo parecendo a minha terceira esposa sempre que queria uma bolsa nova. Você não faz negócio com eles? Não com chefes, chefines, sacerdotes ou sei lá. Todo mundo tem ego inflado e mal conversa no livro. Mas insiste tanto posso perguntar, tentar combinar algo. Só vou precisar de alguns detalhes. Foi mal, mas é pessoal. Porra, que ajuda do caralho! Tocou uma coisa que eles querem. Sério? Você quer vender algo pros voodus? Sério, se eles não precisam, não vão querer. Eles vivem isolados, escondidos com os próprios contatos, Tecnologias, redes... Mas vamos ver, né? Vou tentar arranjar algo e vou te avisando. V, um dos meus veículos sumiu próximo a você. Bele, eu fico de olho. Por razões desconhecidas, as coordenadas foram corrompidas. Portanto, não será possível determinar o local exato. Tá, vamos lá. Galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!